Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo bem diferente. Eu quero testar uma receita e eu quero fazer juntinha com vocês. Eu tenho aqui dois recipientes com água, que eu vou acrescentar uma colher de sopa de sabão em pó. E aí, eu quero fazer o teste para saber se é verdade ou mito de que o amido de milho clareia as roupas. Então, em um dos recipientes, eu vou colocar uma colher de sopa de amido de milho e na outra não, tá? Eu estou aqui agora misturando para dissolver o amido de milho e eu vou mostrar para vocês a experiência juntinhas, tá? Eu ainda não tinha feito, é a primeira vez que eu estou fazendo e já resolvi gravar. Agora, eu vou trazer uma peça, uma meia bem sujinha, tá bem encardida, tá gente? É uma meia que a minha filha, ela ficou pisando no chão com a meia, né? Eu falei com ela que podia deixar ela bem sujinha. E aí, o legal é que eu trouxe duas meias diferentes. Essa tem um detalhe rosa, que eu vou colocar no recipiente com amido de milho. E essa outra, que está do mesmo jeitinho, sujinha, encardida, com um detalhe vermelho, eu vou colocar no recipiente que só tem água e sabão em pó. Vou misturar aqui as duas juntas, tá? E vou deixar as duas de molho pelo mesmo período de tempo. Sem mexer, sem esfregar, sem fazer nada. E aí, quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão descobrir junto comigo se funciona ou não. Uma Eternidade Depois E aí, quando eu voltar, 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 eu voltar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E essa não era bem a intenção, a intenção era saber se ia dar diferença de uma pra outra Até mesmo porque as duas estavam sujas do mesmo jeito Então, a meia que eu usei o amido de milho, se ele realmente funcionar, ela deveria ficar mais limpa, né? Teoricamente. Então, assim elas ficaram. Eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou levar elas pra secarem no varal, pra poder trazer mais clareza aqui, pra gente conseguir visualizar melhor. E eu vou trazer pra vocês a minha opinião depois a respeito disso, mas vocês já conseguem visualizar aí mais ou menos, né? Como que foi o resultado. Lembrando que a meia com detalhe rosa eu deixei de molho com amido de milho e com o detalhe vermelho eu deixei de molho somente na água com sabão. Então, é... Me acompanha aqui, no finalzinho eu vou mostrar pra vocês o resultado e eu vou dar a minha opinião sobre. Bom, gente, esse foi o resultado. Elas já estão totalmente secas e eu estou trazendo aqui mais uma vez pra gente poder avaliar se vale a pena ou não. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vale a pena, se não, tá? Na minha percepção, não vale a pena gastar com mais um produto sem necessidade. Pra mim, não teve muita diferença de uma meia para a outra, tá? Mas valeu muito a pena ter feito essa experiência. Eu gostei muito de trazer esse conteúdo aqui pro canal. Até mesmo porque a gente vê muita coisa na internet que não é realidade, a gente acredita, né? Mas nem tudo é verdade. Mas valeu muito a pena, tá? Trazer essa experiência aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final.